MEI precisa ter conta corrente de pessoa jurídica? Como costumo mencionar aqui no canal, o MEI possui algumas particularidades que nenhum outro tipo de empresa tem. E conta corrente é uma delas. O MEI não é obrigado a ter conta corrente de pessoa jurídica. Ele pode utilizar a própria conta de pessoa física. Porém, não é o recomendável. O ideal é você ter contas separadas. Uma conta de pessoa jurídica do seu MEI, onde você recebe todos os pagamentos dos seus clientes e onde realiza todos os pagamentos das despesas do seu negócio. E uma outra conta de pessoa física, onde você realiza os seus gastos pessoais. Separado dessa forma, você consegue ter um melhor controle das finanças do seu negócio e assim fazer uma gestão financeira, controlar fluxo de caixa e verificar se o seu negócio está tendo lucro ou prejuízo. E hoje há bancos digitais que oferecem contas gratuitas para o MEI. Então não deixe de ter uma conta somente para a sua empresa MEI. ou seja, para o MEI.